Se você é daqueles adeptos, alfaça você mesmo e não perde um tutorial na internet, nós preparamos uma matéria para você que quer aprender a fazer um enfeite de porta de maternidade. Tá lindo, viu? Sou Zênia das Inartes Artesanatos e estou aqui para ensinar as mamães que estão ansiosas esperando a chegada do seu príncipe e da sua princesa. Uma lembrancinha fácil de ser feita, gasta pouco e qualquer mamãe pode fazer. Para esse porta maternidade, a gente vai precisar de linha na cor preta, branca, rosa e cor pele para fazer o rostinho da ovelhinha. Vamos precisar de cola, palitos de picolé, alfinete, tesoura, lápis, cola quente, agulha e esses acabamentos que você pode estar utilizando que tem em casa também. Bastidor para montar e fibra de silicone. Os tecidos também a critério. Eu escolhi esse chefrão com esse liso para fazer um composê. Feltro na cor pele, rosa e branco. O primeiro passo que a gente vai fazer é tirar o molde da parte de trás para dar um acabamento melhor à peça porque não adianta ficar bonito na frente e feio atrás. A gente pega, desmembra o bastidor, pega essa parte menor que vai ser a parte do acabamento. Tira o molde, recorto, é isso aqui. Vamos agora para a montagem do tecido no bastidor. Eu abro meu tecido e sempre eu tenho que deixar uma margem maiorzinha, tanto nas laterais em cima como embaixo para que eu possa fazer o acabamento. Como eu escolhi dois tecidos, um vai ser sobreposto no outro. Então eu peguei o tecido, fiz um vincuzinho aqui no ferro. Não tem problema de largura, é na largura que você quiser. Vou sobrepor aqui e vou pegar a parte menor do bastidor e vou colocar na parte de baixo. Agora eu vou pegar a parte de cima e vou prender os meus tecidos. Encaixei, agora eu vou ajustar esse tecido no bastidor. Encaixei os tecidos, uni um no outro e agora a gente vai virar e dar uns piques para colocar essa sobra para dentro. Agora vamos o passo a passo da ovelhinha. Estão aqui os moldes que vão estar disponíveis lá no link do programa. Estou passando para vocês. Vou riscar o rostinho duas vezes no feltro. Uso o meu lápis que apaga no ferro. Prendo aqui com o alfinete e recorto. A mesma coisa eu faço para a cabecinha da ovelha. Vou trabalhar no rostinho. Faço um semicírculo aqui, outro aqui. Pego a linha preta e vou casear. Entro aqui por baixo. Faço um arcozinho para trás e vou envolvendo toda a peça. Eu vou colar a fuça da orelhinha. Vou pegar a linha rosa e vou fazer um risquinho. Para dar o detalhe da boquinha. Venho por baixo. E faço um traço grande. Agora vamos o passo a passo do rostinho. Peguei a linha cor pele. Boto a minha agulha por baixo. E vou fazer a costura do rostinho. Fiz o ponto caseado. Deixei a abertura aqui. Introduzo a fibra. E finalizo a peça na abertura onde eu deixei. Para a parte daqui de cima da orelhinha. Vou pegar as duas partes brancas. Vou dar um tique de cola aqui. E outra aqui para que essa peça não saia. E vou posicionar para que eu possa fazer a costura. Como ela está presa aqui. Aí eu começo de qualquer lado. No caso essa peça eu comecei daqui. Vim fazendo todo o ponto caseado. Deixei um espaçozinho nessas laterais. Que eu vou encaixar as orelhinhas dela. E deixei essa parte aberta para poder introduzir a fibra siliconada. Vou pegar a cola quente. Vou dar um tiquezinho de cola para dar um charmezinho na orelha. Vou posicionar nesse espaço daqui. Dou um tiquezinho de cola. Colo a orelhinha. Como eu já fechei a parte de cima. Já dá para ir introduzindo a fibra. E aí nós vamos fazer o fechamento da peça. Continua com o ponto caseado. E vou fechando a minha peça. Vou pegar a linha. Passar aqui por dentro. Para poder traspassar para o outro lado. Corto. E está pronta a orelhinha. Aqui nesse vinco a gente dá um tiquezinho de cola. E vou fazer a parte da finalização. Colocamos o tecido no bastidor. Deixamos a parte de trás. Que é aquela parte que lembra que a gente cortou. Cola. Eu fiz um cercadinho para colocar a orelhinha. Utilizando o palito de picolé. Mas fica a critério de cada um. Mas eu achei que deu um charme super legal. Para o cabelinho. Eu cortei cinco círculos em tamanhos diferentes. Que vai estar no molde. Colei um sobre posto no outro. E desse detalhezinho com a pérola. Para dar um charminho. Que fica um cabelinho bem legal. E com efeito de 3D. Decidi colocar os balões. E aí eu vou posicionar. Dar um tiquezinho de cola. E vou colar as tirinhas aqui por trás da ovelhinha. Para que não fique aparecendo as tiras do balão. Finalizei com esse acabamento aqui. Você poderá também estar usando o que você tem em casa. Ou outros acabamentos. E aí eu finalizei também com essa argolinha. Que eu prendi antes de colocar o acabamento de trás. Para poder pendurar. Se você está redecorando a sua casa ou apartamento. E tem dúvidas de quais cores utilizar na decoração. A design de interiores Cleide Bezerra. Dá dicas de como escolher as melhores cores. Para os melhores cômodos. Confira. Oi gente. Tudo bom com vocês? Estamos aqui mais uma vez no programa cotidiano. Para falar para vocês sobre uma coisa que vocês adoram. Que é a decoração de interiores. E dessa vez nós escolhemos falar sobre cores. No ano de 2019. Uma coisa curiosa. O cinza. Ele tem sido a base para muitas outras cores. Ou seja, quem ama rosa, quem ama azul, quem ama verde. A gente percebe que o cinza está presente. O cinza se tornou aquela cor que não pode faltar. Seja no mobiliário, seja na parede, seja no adorno. Ele está sempre compondo com tudo. Porque ele combina absolutamente com tudo. Um exemplo claro que a gente vai mostrar para vocês é um ambiente que tem o cinza e o rosa. Quem não ama o rosa. E uma dica bacana para vocês é, gente, o rosa está sendo utilizado hoje na cozinha, na sala, no quarto. Já pensou? Uma cozinha com tom de rosa. Já pensou aquela cozinha cinza com rosa clarinho? Que lindo, né? E agora vamos falar do cinza, mas com o verde. Olha só esse verde. Gente, uma coisa muito importante que vocês podem perceber é que nesse verde, apesar dele ser uma cor forte, mas ele tem o cinza. Ele é um verde acinzentado. Ou seja, o cinza, ele vem quebrar o tom mais forte. Então, quem ama verde, a tendência é que você use o verde acinzentado. Ou seja, que ele venha quebrar aquele tom mais forte. E aí, falando ainda sobre as cores e da cozinha que eu havia falado anteriormente, vamos ver aqui como fica. Aquele cinza, a nossa cozinha, com aquela cozinha que é clarinha. Sabe aquele que eu falei da cozinha? Cinza com rosa clarinho? Então, nós temos essa cor aqui, vou puxar um pouquinho para vocês verem, que eu acho que dá para ver a gavetinha. E esse aqui é uma espécie, é uma cor clara que a gente pode colocar como fende. Então, o fende, ele harmoniza perfeitamente com a tonalidade cinza. Olha que cor mais linda. E aí, ela é dentro também da cartela do cinza. Percebeu que o cinza está presente em tudo que a gente está vendo aqui na decoração de interiores, no mobiliário? Olha só, que coisa mais linda essa cozinha. Uma coisa bem bacana também, que a gente está passando para vocês hoje, é sobre, a gente pensa parede e pensamos pintar a parede. Lógico, todo mundo pode pintar a sua parede, tranquilo. Mas uma ideia super bacana, que está super em alta, que você pode apostar, são os painéis. Olha esse painel, usinado, gente. Olha que coisa mais linda. A composição de dois materiais, na cartela de cinza, como eu falei, né? Um com brilho e outro fosco. Olha que glamour e olha que lindeza que ficou esse painel. E vamos para aquele ambiente aconchegante, pequenininho, nem sempre tão pequeno, quando se pode ter um closet dos sonhos. Aí você vê também a utilização das cores em tons de rosa, lilás. Olha que coisa mais linda, que coisa mais fofa. Esse tom aqui. Gente, perfeito. Então hoje, né, todo mundo tem procurado para o quarto da filha, para mesmo o casal. Na cartela de cores de rosa vem um lilás, vem um rosa, vem um cinza. E aí quando você mistura tudo junto e misturado, dá esse efeito aqui, gente. Olha que lindeza. Então, gente, a gente tem aqui um painel bem bacana, para a gente mostrar para vocês algumas coisas, algumas observações. O azul, que vocês vão ver no ambiente que vai ser mostrado. Olha como é que está a tonalidade do azul. O azul, ele tem o cinza, ou seja, ele é um azul acinzentado. Apesar de ser um azul que não é um azul claro, mas ele é acinzentado. Ele é forte, porém, acinzentado. Aí a gente vai para o laranja. Olha só o laranja. Ele também está aqui presente. Olha a laranja e cinza do lado. Vocês estão percebendo que tem um laranja e aqui na parede tem um cinza. Vocês podem compor no imobiliário, no ambiente também. Lembrando que sempre, pelo menos atualmente, as pessoas têm utilizado com o fundo cinza, ou seja, com pigmentos cinzas. Porque o cinza, ele vai quebrar aquela cor muito acesa. Vocês podem andar combinando também. Esse marrom, vocês percebem que é um marrom, mas não é aquele marrom avermelhado. É um marrom também que puxa para o acinzentado. E o laranja como detalhe. Você vê que é um detalhe. O móvel todo, ele é composto pelo marrom acinzentado. No entanto, ele tem um detalhe laranja. Então, gente, eu sei que vocês amaram essa matéria. O programa é maravilhoso. Vocês já conhecem, né? A gente quer muito agradecer por estar nesse programa. E como eu falei, é parte 1, né? Porque tem muita coisa para falar sobre cores. E a gente resolveu encerrar nesse sofá maravilhoso. Na cartela de cinza, que foi a cor da tarde hoje do dia. E lembrando que também você pode compor o ambiente com o sofá cinza. E esses quadros ao fundo, eles remetem o azul acinzentado, o verde acinzentado. Então, eles não fogem em nada do que a gente falou. Ou seja, as cores da moda, ou as cores do momento, você escolhe. Então, essa é a nossa dica de hoje. Sobre decoração de interiores, né? Nas cores da moda. A moda, quem faz é você. Mas existem as inspirações, né? Para isso. Para que você possa se inspirar e botar a sua cara. Deixar ela ficar com o seu jeitinho e personalizada. Então, uma tarde... Um dia lindo para vocês. E eu vou aqui procurando mais inspirações para vocês. Quem sabe, num outro momento, parte 2. E a gente volta. A gente vai de novo para o intervalo. E no próximo bloco, tem uma matéria especial com todo o resumo do que aconteceu no nosso Oró Cidade Junina. Nosso repórter especial foi lá e conferiu de perto tudo o que rolou. Não perde. E aí